Bom, gente, vindo mostrar pra vocês, ó, minha família, o tanto de trem que eu estou, vocês já falam, não precisa trazer nada, ó o tanto de trem. Aí, aqui tá o pão de hot dog que a gente vai fazer mais tarde, rosquinhas, troceira de coco, batata, cenoura, tomate, três refri. Aqui, minha mãe também trouxe esse macarrão aqui, ó, esse macarrão. Minha mãe também me deu o kitzinho da Eudora, de novo, é o que eu uso, ó. Minha avó, avó, esse sabão foi você que fez o líquido também? É, você falou. Ó, minha avó trouxe sabão líquido pra mim e em barro, ó. Abre aqui, avó, pra mim. Ó, e sabão em barro. Aqui também minha avó trouxe o doce de leite. E eu vou mostrar pra vocês, é aqui, né, avó, que tá? O que que tem aqui? Se não tiver, se não tiver, minha avó não entra em casa. O meu doce de mamão de todos os dias, ó. Ó, e aqui tem a maionese também, ó, pra misturar, né? E aqui minha avó me deu dois tapetinhos e uma passadeira, que eu vou usar, né, na casa nova, claro. E, ó, perfeito, eu tava precisando muito, ó. E ela é linda, ó. Eu amo tapetinho assim, gente. E aqui na roça precisa muito e gasta muito. E é isso, ó. Depois, se tiver mais alguma coisa, eu mostro pra vocês. E é isso, ó. E é isso, ó. E aí, 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 ó. Ó, pessoal, por enquanto, tá assim, ó. Ó, o quartinho da Lara, meu quarto, quatro visitas sem nada, porque acabou de pintar agora. O Rá, que tá aqui com a TV e todo mundo vindo, ó. Manda pra lá. Tô. Tá aqui? Manda pra redor. É, manda lá pra você aparecer lá, ficar famoso. ai pessoal, tô aqui carregando carregando tudo e o pessoal também não consegui mostrar muito pra vocês não mais vou mostrar o que der, tá? ó, todo mundo trabalhando alô Josi alô Gerardinho os trens da cozinha, algumas coisas já trouxe lá vai encaminhando montando os guarda-roupa acabou de pintar aqui lá vai gente, lá vai indo mudança, ó, lá vai indo, tá dando certo faz carinho no piu-piu, faz carinho assim, esse dentinho assim carinho no piu-piu é assim, né? que lindo ai Jesus, é carinho bom pessoal, agora tô aqui fazendo almoçinha, ó, piquei um tomatinho um arroz aqui, ó arrozinho tem três panelas de arroz e tô aqui fritando uma linguiça, ó tá vendo aí o almoçinho, ó bem simples, gente, pra ser rápido e a Larinha tá aqui com as vozes cadê a Lara? tá aí no chão tá aí no chão, Fih tá aí no chão tá aí no chão tá aí no chão tá aí 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 Bom, gente, ó nós tá aqui já todo mundo limpando minha mãe tá limpando né, Larinha Lara tá ajudando a vovó, Fih tá tá aqui tá aqui a Jôs arrumando meu guarda-roupa ó me abençoando aqui, ó e a avó né, vó isso aí você não esquece de dar o like pra nós aí, ó, gente deixa o like aí, ó e tamo aqui arrumando o guarda-roupa, ó e que eu abençoe vocês todos amém é Vamos lá. Gente, aparecendo aqui pra vocês horas depois pra eu mostrar já que tá quase tudo arrumado. Tá bastante coisa no lugar. Vou virar e vou mostrar pra vocês. Ó, meu quarto já tá bastante coisa no lugar. O guarda-roupa já foi montado, já arrumou, como eu mostrei aí. Ó, já foi limpado, minha mãe limpou. Aqui tá os postos da cortina pra instalar. E a... Como que chama, gente? Fugiu. Da cama, né? Cabeceira da cama. Pra instalar e a cama tá aqui, ó. E esse quarto, ó, dá pra ver que ele é bem maior. A escrivaninha ficou aqui, que a televisão vai instalar na parede. E ficou assim, ó, já o quarto, ó. Aqui o quarto de visita já tá assim, ó. Já puseram uma cama aqui. O tapetinho da Lara tá aqui, porque ela tava aqui brincando. Na sala. Tá assim, ó. O rack tá aqui com a TV, mas não vai ficar aqui, não. A minha mesinha tiramos o adesivo, que minha mãe, não sei se vai ficar com ela. Tá aqui a baguncinha, ó, da cozinha. Ó. Todo baguncinho. Aqui tá todo mundo, ó. Guardar a Lara. Fala oi, pessoal, dá ajuda. Aí, pusemos o trem da Lara no lugar, ó. Guardar a roupa dela também. Ó, guardar a roupa dela também. Já tá todo arrumado. Ó, e tá aqui, tá assim, ó. É na cozinha que tá. Bastante coisa bagunçada ainda, mas lá vai. Ó, meu povo, depois da mudança, agora todo mundo vai comer aqui um cachorro quente aí, que tem pão de sal. Pão de cachorro quente mesmo, né, batata palha. Os refris aqui, eu peguei copo descartável, né, pra não sujar muito. E pratinho. E o molho tá aqui, ó. Ó, fiz o molho numa panelona de 7 litros de pressão. E o molho tá aqui, ó. E o molho tá aqui, ó. E aí 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 Aí o balcão ficou assim, ó Instalaram aqui o balcão, ó Tá vendo? Meu quarto tá assim, ó A gente dormiu, ó A gente dormiu, né? E aí 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 Chegou a hora Chegou a hora que eu não gosto Ai De despedir Ainda mais dos familiares, né? Que vem aqui Ai, é muito difícil pra mim Ai, meu Deus Mas tá bom Aí Vou aqui depois Passar uma vassourinha aqui no meu quarto As crianças estão ali brincando Vou mostrar pra vocês Vou varrer aqui, ó O que furou aqui Aí deu uma sujada Vou varrer Vou ver se eu passo um paninho no meu quarto Pra ir limpando o resto As crianças estão aqui, ó Brincando Eles vieram aqui pra brincar agora com a Larinha Que a Agatha tava dormindo E o Pia também tava em casa Aí agora tá mais ou menos assim, ó Mas aí agora dá pra mim Ajeitar tranquilo Vou pôr esse colchão em cima do outro E vou ajeitando Bom, pessoal Outro dia por aqui E vindo finalizar o vídeo com vocês Falando aí, né Que foi o que eu consegui Gravar pra vocês Que eu pus aí Emendei vários dias Né Mas Deu tudo certo, gente Já estamos em casa Com cortinas instaladas Cabeceiras instaladas Tudo Em seu devido lugar, tá Aí quando tiver minha casa tudo ok Tudo pelo menos Mais ou menos do jeito que eu quero Aí eu vou fazer um tour pra vocês, tá E é isso, gente Queria muito agradecer a minha família Eu sei que minha família São os únicos que chegam Até aqui no final Da minha falação Então eu deixei vir pro final Pra agradecer eles Né Que é especialmente pra eles Agradecer Minha família Minha mãe Minha avó Marido da minha avó Geraldinho Meu tio Minha tia Josiane Os meninos Meu irmão Até eles ajudaram A carregar algumas coisinhas Aqui em casa E eu não poderia Deixar de vir Agradecer Especialmente eles Né Porque sem eles Essa mudança não ia acontecer E se ia Ia demorar muito tempo Porque me ajudaram Desde carregar Desde De montar Desde Pôr roupa Dentro do guarda-roupa Então foram bênção Na minha vida Né Larinha Olha lá você Não é É Faça Eu já tô na minha casa nova Gente É E é isso gente Obrigada a todos vocês Viu família Eu amo vocês Eu e Larinha Né E é isso gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau